Começamos em o nosso Frequência Metropolitana. Alessandra Lopes está no estúdio da Metropolitana pra falar pra gente como fica o tempo amanhã, quinta-feira, dia 4, hein? Isso, já começou maio e já estamos avançando para o dia 4, finalzinho de tarde do dia 3. Leia, boa tarde. Boa tarde, biscoito. Olha, amanhã vai esquentar mais ainda e vai ser sem chance. Então, quem estiver indo pro Batuba, já vai amanhã, já pra poder aproveitar que vai estar um calorão, chegando às máximas até de 31 graus. Legal, hein? Em Itaubaté, São José dos Campos e Caçapava, mínima de 17, máxima de 30 graus. Guaratinguetá, Lorena e Aparecida, máxima de 31. E Campos e Jordão, máxima de 24 graus. Então tá aí, essa é a previsão pra amanhã, quarta-feira. Dá tempo de tocar uma e a gente começar o Sincerão? Dá. Como o quê? Você está preparada? Ai, meu Deus! E hoje o abraço é para a Alessandra e Gigi, ex-Caçapava, de volta com a gente, hein? Bora começar o quadro que, como diz o ditado, deixa as pessoas às vezes... Com a orelhinha em pé, Alessandra Lopes, seja bem-vinda mais uma vez. E hoje, só pra falar pra gente, tem algum dia especial? É amanhã, na verdade. Amanhã? Amanhã. Dia Internacional do Bombeiro. Ó, amanhã é dia do Bombeiro, hein? Aliás, hoje é o dia do sertanejo, né? Dia do sertanejo. Então, aí a todos sertanejos e sertanejas, ou cowboys e cowgirls, queira você aí receber esse abraço do jeito que você quiser, o nosso carinho a todos os sertanejos, hein? E hoje nós estamos aí com o quadro Sincerão. E o que a gente pede sempre é aquela sinceridade acima do normal. Tanto pra homem como pras mulheres. Amanhã é o dia do Bombeiro? Amanhã é dia do Bombeiro. E a Alessandra, eu cheguei aqui hoje e falei assim, bis. Eu acho tão romântico assim, sabe? Quando ela fala assim, biscoito? Hum, pode saber que teve problema de manhã. Ai, ai, ai. Alguém tirou da paciência. Mas quando ela fala assim, bis, amanhã é o dia do Bombeiro. Já deu pra saber que bombeiro, né? Mexe com manhã, nada a ver. Dia do Bombeiro, o que você quer saber, Alessandra? O que a gente vai perguntar pros nossos ouvintes? O que um bombeiro faz? Apaga o fogo. O que eu quero saber? Se algum dia, alguma noite, você fez aquele dia... Diz que bombeiro pra alguém especial ou que você não pode falar quem é? Todo mundo que participar com a gente vai ganhar um kit da... Meu Deus, olha na WebTV. Que que é isso, hein? A Gigi, ela já chega já sacanhenta. Seguinte, quem participar com a gente... Gigi, põe na tela cheia o biscoito aí. Vai ganhar esse kit maravilhoso da Rio Vale. E também uma camiseta, viu, Lê? Tá aqui, ó. Que delícia! É um kit maravilhoso, aniversário da Rio Vale. Tem aqui, ó, uma toalha, refrigerantes... Eu não sei o que que é isso aqui. Mas, ó, show de bola! O kit da Rio Vale e também uma camiseta da Metropolitana pra todo mundo que responder pra gente a nossa enquete. Tá bom? Lembrando que agora, com a Alessandra aqui, é somente sobre aí o Sincerão. As participações do ouvinte normal, depois que acabar o Sincerão, a gente abre a linha novamente. E aí participa normal do Frequência Metropolitana. Mas hoje, queremos saber isso. Bombeiro. É, tem gente, Bias, que em horário depois do expediente... Chama o bombeiro? Não chama o bombeiro, porque aí tá com a esposa. Mas aí depois, diz que há bombeira. Ah! Entendeu? Porque tem também a feminina, né? Tem! Então tá aí, você já precisou aí ligar pra um bombeiro ou pra uma bombeira? É... Ou... Vai lá, conta a sua história. Fica até difícil de fazer pergunta, né? Fica! Mas você já precisou realmente agora. Vamos lá aliviar. Aquela sexta-feira, né? Vamos aliviar um pouquinho. Maravilhinho, você já fez aí da sua esposa uma bombeira pra apagar o seu fogo? Ou você já fez do seu marido um bombeiro e precisou chamar urgente porque o fogo tava aceso e ia pegar fogo em tudo? E tem casal ainda que põe a fantasia, hein, Bias? Mas é interessante. É... Falar nisso é um dia que a gente pode jogar aqui na pauta nossa essa questão de fantasia. É, mas tem gente que às vezes fica bem engraçado, né? Você acha que dá um up na relação à questão de fantasia? Depende da fantasia, né? Entendi. Que algumas devem ser engraçado. Deve ser. A Gigi já viu do elefantinho. Já. Já. Ela mandou pra mim a sunga do elefantinho, sabe? Uhum. Já, feio. Que ela é feia, que ela não tem jeito, não. Não, não, não. A tromba tem que ser fina. É. Com o cabelo lá naquele negocinho. Depende, Lê. Ai, ai. Olha lá. Nossa. Pra mim já tinha muito pano naquela ali. Podia ser menos pano. Verdade. Não, é. Ai, Gigi, você desanima a gente. Depois o YouTube corta, nós, a gente não sabe por quê. Para com isso. Vamos embora. Pode lançar a mensagem pra gente. Então, é o seguinte. Amanhã é dia do bombeiro. Aliás, aos policiais aí, bombeiros, o nosso carinho, o nosso respeito. Afinal de contas, é uma profissão aí que merece, aliás, todos merecem o nosso respeito. Mas bombeiro, quando ele é acionado, é porque a situação é complicada, hein? É. Agora, eu quero saber, realmente. Alguém já mandou você vestir a roupinha de bombeiro e ir até alguma residência? Vai. Ai, ai, ai. Abriu, abriu cedo. O Diego da Real Casa de Carne. Começou difícil hoje, sinceramente. Tem que abraçar a noite. Tem, tem. Ui. No ar. E hoje, o papo é sobre bombeiro. Ou bombeira. Alessandra, eu tenho que gravar. Nós temos que montar uma estrutura aqui pra poder gravar os offes. Os que é fora do ar. A Gigi tá gastando fotinha. Aí, Gigi. Até que enfim. Não... Ah, adeus o livro. Aí, ó. Munhoz e Mariana, ó. É os caras. Ó. Acesse a nossa ULTV, galera. Nossa. Acesse. Por isso que é legal você dar uma assistida. Aí, Gigi, tira fora. Que não, a criançada vai ver agora. Vambora. Alessandra, tem gente pra falar com a gente aqui, ó. Lembrando mais uma vez o seguinte. Hoje, é uma camiseta da Metropolitana e também aí é um kit da Rio Vale pelo aniversário, dia 1º de 20 anos da Rio Vale. Vamos ver quem fala comigo aqui. Oi! Boa tarde, biscoito. Aqui é o Iago, motor de aplicativo. Iago. Tudo bem? Então, biscoito. Sobre a enquete de hoje, eu precisei sim, muitas vezes, de bombeira. No caso, é minha atual. Entendi. Minha mulher, Lariane. É. Já brigamos muitas vezes, né? Como todo casal. E sempre que a gente brigava feio, eu ia pra cara da minha mãe. Pra evitar que as brigas aumentassem, né? E mesmo estando longe dela, falando que não queria mais ela, eu sempre sentia a falta dela. E eu acionava, né? Aquele número 193, pra poder ver ela. Quem nunca, né, biscoito? Então tá aí, já tá participando. Brigava, apartava e chamava o bombeiro. E chamava o endereço certo, né? Que bom, né? Que agora é atual. Porque o problema é quando você briga e chama outro, do outro batalhão. Nossa. Ai, ai, ai. Fala, biscoito. Boa tarde. Aqui quem fala por aqui é o Ranieri da Vila Albina. Ai, sobre o quadro sincerão. Eu nunca, nunca chamei a bombeira de madrugada, não. Mas eu conheço alguém que já chamou, viu? É mesmo? Não ia falar, mas eu vou falar. A minha irmã. Meteu a irmã dele no jogo. Minha irmã chamou o bombeiro e ainda chama até hoje. É mesmo? Porque o meu cunhado, ele é bombeiro. É na relação a questão de fantasia? Depende da fantasia, né? Então, geralmente, ela sempre chama o bombeiro. Entendi. Que bom que é o marido dela, né? É, e é do mesmo batalhão. Observação. O nome do meu cunhado bombeiro é Vitor Gabriel. Vitor. Ah, Vitor. Ah, Vitor. Será que o jato é forte? Ah, Alessandra, ela é. Ela manda pra mim aqui. Ela mandou o Guilherme. Será que o jato é o Lille? Fazer o quê? Vai embora. Vambora. Quem fala? Boa tarde, Biscoito. Barbeta de Tremembé. Eu gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Elias, que trabalha comigo. Meu irmão, esse abraço, então, vai só depois, tá bom? E agora é o Sincerão. Alessandra, mandaram pra mim aqui. Por favor, não me identifique. Mas, Biscoito. Às vezes, o bombeiro do outro batalhão é mais eficiente. Ai, ai, ai. Ai, galera de peão. É. Somente mensagens pra participar do Sincerão, beleza? Se você mandou alguma que não tem nada a ver com o Sincerão, se quiser até apagar, pode apagar, porque se eu soltar aqui e não for do tema, a gente vai cortar já no meio, tá bom? Então, pra dar aí mais oportunidade pro pessoal participar aí do Sincerão e concorrer a presentes. Alessandra, acabei de receber uma mensagem aqui. Não, não preciso ter medo, não. Eu só não vou falar o nome, porque daí compromete demais. Tá. E compromete demais. Mas, Biscoito. Eu sou bombeiro. Eu sou aqui do... Não posso falar também, porque senão... É. Amanhã é o Dia Internacional do Bombeiro, como vocês falaram aí. Também temos o dia 2 de junho, que é julho, que é comemorado. E, olha, cada cantada que a gente recebe e que a patroa não escute nada, hein? A pior, mais engraçada foi... Vem me deixar molhadinha, que eu tô pegando fogo, meu bombeiro. É. Vai ser velha, viu? O cara chega... É boa, mas é velha. O cara chega com a mangueira, pra apagar mesmo o fogo, ué. Tá aí, ó. Não pode falar o nome. Não pode nem mostrar. Ô, Fion, Fion. Eu não vou nem mostrar. Eu quero ver. Porque a Alessandra, ela é capaz de sortar o nome seu. Só pra ver pegar fogo mesmo. Daí você vai ter que chamar não sei o quê, viu? Se é bombeiro pra apagar seu fogo... Porque o pau vai comer. Vambora, quem fala aqui comigo, hein? Oi? Fala, meu amigo biscoito. Como é que tá, meu irmão? Aqui quem fala é o Everton, bombeiro do Belém. Opa, o Everton aí, ó. É, amanhã é dia nosso, né, meu irmão? Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Tomara que vocês nunca sejam acionados. Porque a gente sabe que quando vocês são acionados, o negócio é complicado. A não ser nessa história que eu vi, né? O negócio de apagar fogo aí é meio complicado, biscoito. É, o negócio é meio... É meio esquisito o trem. Lembrando o pessoalzinho também, né? Que for meter fogo, que meta fogo na véia. Nós somos bombeiros, mas não... Não gosto muito desse negócio de apagar fogo, não, viu, meu? Chama! Chama! Dá trabalho, né? A fumaça entra no nariz. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro. Engraçadinho ele, velho. Além de apagar fogo, canta também. Canta, canta. Oi! Boa noite, biscoito. Boa noite. Tá todos aí da rádio. Ele esqueceu meu nome. Esqueceu. E outra coisa, essa voz ou deve ter acordado agora, ou deve estar pegando fogo na casa dele, porque é um fire de ar. O biscoito, o negócio é o seguinte, no tempo que eu era solteiro... Entendi. Tá. Com essa voz, pouco tempo solteiro, porque... Há 48, 49 anos atrás... Você apagava o fogo agora, não? 50 anos atrás, eu vivia sempre no quartel. No quartel daquela luzinha vermelha que tinha na porta. Entendi. Muitos têm aquelas camas redondas, né? Sempre tinha, e sempre tinha uma bombeira à disposição pra apagar meu fogo. Entendi. 40 anos atrás, né? Era lá, era no banheiro de hidro, era na sauna. Entendi. Sempre tinha pra apagar. Tá valendo. Tá podendo, hein? Tava podendo. Tava podendo. 40 anos atrás, aí ele achou a dona Sandra. A bombeira chegou e cortou até a comangueira dele. Dona Sandra, um abraço aí, hein? Boa tarde, Bis, tudo bom? Tá lá. Eu tô bem, graças a Deus. Boa tarde também, Lelê. Aqui, André Oliveira de Taubaté. Por favor, lê. Vale do Paraíba. É o seguinte, Bis, respondendo a sua resenha de hoje, quando eu tava aí que nem o Zezé de Camargo e o Luciano tava na pista, eu sempre ia e não tinha hora e distância, não. Porque se eu não fosse, eu truía. Tá bom? Um forte abraço aí. Deus abençoe. Não mede esforços, né? É aquele, né? Caiu na rede a peixe. Frequência Metropolitana. Hoje a historinha é bombeiro, viu? Você já precisou de um? Na verdade, as pessoas levam a mal o que a gente fala aqui, né? Quando a gente fala que você precisou, pode ser que o seu gatinho subiu numa árvore, que você precisou chamar o bombeiro, né? Na hora que você precisou, o seu marido não estava em casa. Teve que fazer aquele disco emergência. Teve que fazer, entendeu? Ou aí o seu marido não consegue subir. A Alessandra já deu risada lá, lá. A Alessandra já deu risada. A Gigi, então, ó, já deu gargalhada lá. Vou abrir o microfone dela. É o mesmo, Gigi. É aqui mesmo, né? É. É A? É. É o B. É o B. Por que que é a hora que eu falei pra você que não subiu e você já deu risada? Ah, porque a gente fica no tamanho da mangueira. Não, não tem nada a ver, Gigi. Ué, claro. Aí, ó, eu fico imaginando o tamanho... Ô, Gigi, eu vou cortar isso aí, ó. Nada de quietinha. Eu falei subir na escada. Muitas vezes o marido não tá lá, ué. Então, deixa eu te falar. Eu sou sozinha. Eu não tenho bombeiro. Eu não tenho marido em casa. Não tenho ninguém em casa. Então, eu recorro geralmente aos bombeiros pra me ajudar. Entendi. Olha, a Gigi tá no Disque Emergência todo final de semana. Deixa eu perguntar uma coisinha pra você, Gigi. Você não quer passar o telefone seu novo? A Gigi, ela não se controla. Ela fica uns dois treidinhos sem vir aqui. A hora que ela vem, ela vem mesmo abrindo a caixa em ferramenta dela. Ô, Gigi, você não tem bombeiro, Gigi? Eu não tenho bombeiro. Você não tem ninguém? Aí, eu recorro. Não, vamos conversar. Você não tem ninguém? É, ninguém, não. Tem alguém. Tem o bombeiro. Tem. Você não tem? Eu tenho a minha mangueira de emergência. Nossa. Oh, my God. Hashtag Sense Red. Gigi, quem tá ouvindo não tá entendendo. Você é comprometida ou não? Estou. Ela pensou, hein? Estou. Entendi. Mas daí, não mora junto, é isso? Não. E por isso que, de vez em quando, você chama o bombeiro? Tem que chamar, né? Fica sozinho e não dá, né? Ele tá trabalhando agora, Gigi? O oficial? Tá. Então, por isso, ele tá largadinho aí, né? Graças a Deus, não tá escutando. Ó, gente do céu. Mas amanhã vai estar no YouTube e ele vai poder assistir. Ela esquece que fica gravado, Alessandra. Fica gravado? Fica gravado. Além de ficar gravado, os alunos estão... Daqui a pouquinho os alunos batem o fio. Como que é o nome do... É professor. Como que é o nome do... 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 Do oficial? Do oficial? É. Danilo. Coitadinho seu e Danilo. Ai, ai. Ô, Alessandra do céu. O povo, ele é muito bacaminho. É sobre isso que você vai falar. Eu não aguento mais rir. Oi. Ei, biscoitão. Boa tarde, boa tarde. Então, sobre a enquete de hoje. Eu vou falar pra você numa conversa de WhatsApp com a dona Maria. Você pegou ela e começou a mover. Aí você ia resolver colocar fogo no parquinho. Mas, de última hora, desistiu, tá ligado? Aí, o que aconteceu? Nós brigou. Aí, numa conversa vai, conversa vem. Tivemos que pedir socorro. Aí, o que aconteceu? A dona sogra, que foi a bombeira. Pegou e veio. Em vez de apagar o fogo no parquinho, socou mais fogo na lona ainda, entendeu? Entendi. É bom que você deixou bem explicado, pra não ter dúvida, né? Porque aqui o pessoal tem segundas intenções. A hora que você falou que a sogra que veio pra apagar o fogo, a Alessandra já achou que a sogra tinha participado, entendeu? Aí, agora... Tô naquele jeito, biscoitão. Eu não entendi, não. O quê? Ele tá com a sogra agora? E agora ele tá daquele jeito, ele falou. Gamado na sogra. Será? Se o bombeiro não vem apagar o fogo, tem o sabuco e resgata, entendeu? Falou, biscoitão. Entendi. Oh, my God. Nessa história dele aí, montando as peças do quebra-cabeça, a sogra foi o sabuco. Foi. Sistema aqui é diferente. Não foi nem a mangueira, foi a injeção, né? Escuta aqui, Léo. Alô, biscoitão. Sistema aqui é diferente. Deu pra ver. Deu pra ver. Pão também. Muita gente participando. Ih, cada historinha aqui. Ai, ai, ai. E o povo mandando, hein? O biscoito seguinte. Por exemplo, uma frase que chegou pra mim aqui. Dizendo assim, Alessandra. Pena que eu não posso me oferecer como bombeira. Porque eu prefiro botar fogo. Credo, que delícia. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a voz. Tá baixinho, baixinho. Fala, biscoito. Aqui é a chélida da estiva. E daí, chélida? Precisou do bombeiro já? Ô, biscoito. É, pelo que aqui, nossa família nunca precisou de um bombeiro. Nunca precisou. Então, nunca precisou. Vambora, oi. Oi, biscoito. Salete de tremenda. Opa, essa aqui. Essa aqui. É mais sincera do que o tio chorando no velório do avô pra tomar terra. Verdade. Ela é foda. Estúpido. Com todo respeito aos bombeiros, estou pisando de um, viu? Tá aí. Tô falando pra você. Tô falando pra você. Ô, Salete, respeito pra eles. Por quê? Tô solteira faz três anos. Três anos. É, é bom jogar uma aguinha pra não deixar ressecar, né? Disponível. Mudando de assunto, biscoito. Tô logo, mas já vai mudar de assunto já. Tô com medo desse novo assunto aí, hein? Oi. Ela é lugar doido avisado. Vamos. Disponível. Mudando de assunto, biscoito. Hoje eu fui no material de consultório aqui em Trememba. Ah. E como eu falei que comigo o sistema é diferente. O que aconteceu? A tua amiguinha me deu um desconto. Você sabe quem ela é. Eu acho que é a Márcia. Material de consultório Trememba. Márcia. Comercial. Nossa Senhora da Guia. Ô, Alessandra. É... É motivo pra chamar bombeiro também? Três anos assim? Claro. Óbvio. Não tinha que passar nem dez dias, né? Olha lá, a Gigi já falou que você era intrometida. Ela já chamou assim. Se começar a passar muito tempo assim, tem que chamar o carpinteiro. Ai, amor. Eu tive que chamar uma reforma de imóveis. Você não tá entendendo. Reformei a casa inteira. Fiquei sete anos, pô. Madeira em todos os cômodos. Sete anos. Ô, Gigi, é... Mas assim... Coitado bichinho. É, se chamou marceneira porque foi... É, aqui quando a gente bolou esse quadro, a gente bolou que ia ser sincero, né? Então não adianta eu querer ficar escondendo a pergunta que eu ia fazer pra você, Gigi. Então fala. Sete anos? Fiquei sete anos sozinha. Mas você cuidou bem? Sempre. A gente tem que estar disponível a qualquer momento. Você não sabe pra onde você vai parar. Entendi. Não, porque o medo meu... Tá sempre arrumadinho. O medo meu é de aranha. Ah, não. Não deixei juntar, não. Daí deixar aquela, sabe, deixar a teia de aranha, esse coisinho, ainda complica. Não. A minha mãe sempre me ensinou. A gente tem que estar sempre preparado pra tudo. Mas quando alguém fala teia de aranha... Uma coisa que a minha mãe falou pra mim também, que é esse negócio de preparar, é cueca rasgada. Ai, não, Bicho. Isso é broxante. Não, a questão não é nem questão na hora do dedo, na hora do cedo. Até nojo, até. A calcinha daquela cor da pele já irrita a gente. Deus o livre. Creme. Tô falando o seguinte. Vai que você tá com uma roupa aí, uma lingerie ou qualquer coisinha aí, né? É. E acontece um acidente com você. Exatamente. Ela sempre falava pra mim. Minha mãe também falava. Quando a cueca fica meio larga, assim, sabe? Porque ela queria desgastar, queria jogar fora. Sim. Ela fala assim, você vai ficar com essas cuecas guardadas aí, rasgadas, né? Furadas. Vai que acontece algum problema, você tem que... Você vai passar vergonha. Minha mãe falava isso pra mim também. Entendi. Bom, o que que é, Alessandra? Quando alguém fala de teia de aranha, é porque não está usando. Então a Gi... Então, mas sete anos... Eu não usava, né? Não, não. A Fugui não usou, mas... Eu não usei. Não usou um bombeiro, usou outra coisa. Não, eu fiquei sete anos inutilizável. Falou que o Gi, mas nenhum brinquedo? Ai, que graça que tem isso. Ué? Gigi do céu. Ué, tô sendo sincera, que graça que tem. São coisas... Olha, bastante, tem muita graça. Olha, Alessandra, Alessandra. Olha, Alessandra se revelou. Ai, que vergonha. Você tá vendo como a gente pega a pessoa? Eu tenho que falar pro Silvio Sanzoni abrir meia hora pra mim na madrugada fazer com ela o Sincerão na madrugada. Porque daí eu quero rasgar aqui. Tá vendo, né? Ô, Gi, seguinte. Vamos, 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 vamos. Você tá no Brasil, ô, Gi? Eu tô. Claro. Alessandra se revelou. É assim que a gente pega as pessoas, tá vendo? Entendi. Mas não tô falando por mim. É o que dizem, né? Ah, é o amigo, né? É, é a amiga. É a amiga. O biscoito fica perdido, tá? Não, eu fiquei quieta. Vou falar o quê? Alessandra conseguiu calar o biscoito. Eu vou, eu vou entrar numa briga de cachorro grande, sei que jeito. Gigi, mas você não tem nada. Não, eu fiquei sete anos sozinha, sozinha mesmo. Sem brincadeira. Ninguém consolou. Não. Eu não tive coragem. Mas agora... Brinca, brinca. Mas eu não tive coragem de chamar o bombeiro. Pensei muitas vezes. Mas eu não tive coragem. Mas parece que hoje em dia a gente não dá sossego não, hein? Ô, Gigi, mas na hora você mesmo ali tá... Ah... Você guardou... Vamos mudar... É que eu tenho que controlar as palavras, porque a criançada que ouve eu é de enregaçar. É, verdade. É... Tá desnutrido. Numa semana você meteu beijo grego, espanhoma, romano, foi pra Itália, pra Alemanha, você metiu com tudo. Visitei a Europa, o biscoito. Gigi, ele... Tem gente ficando espantada aqui, hein? Ô, Gigi, ele foi no Corcová também? Foi. Ai, ai, ai. Vambora. Sincerão, hoje é a respeito de bombeiro. Amanhã é o dia internacional, né, Le? Amanhã é o dia internacional do bombeiro. E aí, a perguntinha qual? Você precisou de bombeiro? Isso. Teve algum dia que você teve... Porque o bombeiro, ele faz o quê? Ele apaga o fogo. Apaga o fogo? Ele tira o gatinho, assim, da árvore? É. Mas a pergunta é, você já teve que fazer aquele disco bombeiro de emergência para o seu namorado, namorada, uma colega? Ou se você já é sorteiro também, precisou de um bombeirinho? Ou já teve aí... Na verdade, a gente... Tem gente que espera a esposa dormir para fazer o disco. Disque emergência. Entendi. E tem aquela questão também de pedir para o companheiro, né? Se vestir de bombeiro, né? Se vestir, colocar... Fantasia. É para mudar um pouquinho a rotina, né? O quê, Gigi? Não, Gigi. A Alessandra já fez isso pela cara dela, gente. Eu acho que ia dar muita risada. Você ia rir? Eu acho que ia rir. Ô, Gigi, você já... Ô, Gigi, você já precisou? Precisou ou não? Mas você já pediu para alguém se vestir de alguma coisa? Ou você já se produziu para alguém? Eu já me produzi. Já? Nossa, do quê, Gigi? Não, não, pode contar, ué? É, eu vou imaginar, Gigi. Não tem problema. Pode imaginar. Coloca e faz uma enquete aí. Porque se eu falar, vai ficar... Vai complicar. Mas eu já... Já. Entendi. Mas de surpresa? Você se produziu e aí ele chegou e pegou de surpresa? Ou não? Na hora do vamos ver... Para comemorar uma data especial. Ah, entendi. Isso. Para comemorar uma data especial. A data especial merece. Será que foi de Mamãe Noel? Noel? Datalino, né? Natalino? É, coisa natalina, né? Não, a data especial foi de... Como que fala? Aniversário de relacionamento. Ah, entendi. Achei que era alguma data comemorativa. Como é que chama? Alessandro, pensou em um coelhinho de Páscoa? Eu ia ficar com um negócio muito louco. Mas aí seria uma coelhinha da Playboy. Mandaram aqui. Mandaram aqui. Mandaram aqui. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa? Não sei se que estão me ouvindo aí. Pode mandar. O ovo que a Gigi ia comer seria de carne. Conta pra mim uma coisinha aí. Qual que vocês acham? Gigi, se eles responderem certo aqui, você responde pra nós? Aham. Se eles acertarem aqui, você... Eu falo. Fala. Vou deixar. Então vamos embora. Qual é a fantasia que a Gigi vestiu no dia que comemorou aí uma brincadeira? Modéstia a parte ficou bonita. Eu tenho fotos para provar, mas eu posso mostrar. Mandaram aqui enfermeira. Não. Não. Eu, gente, uma dica. Eu não sou uma pessoa comum, então eu não gosto de fazer a mesma coisa que todo mundo. Que medo, Gigi. Nossa. Então, feiticeira. Não. Não? Não. Índia é pelada. Não. Mas eu fiz uma produção. Uma produção? Diferente. Nossa. E valeu a pena. Fiquei curiosa, Gigi. Olha. Vampira. Nossa, gente, que silêncio. Não, não. Mandaram porque é uma coisa difícil. Vampira. O João mandou. Vampiro? Não, vampira. Não, também. Não, não. Minha princesa é muito... É broxante. É. Ah, então foi algo... Foi algo mais assim, é. Algo mais a ver com a personalidade. Mas usou, entendi, irmão. Você usou o que? Negócio de algema, aquelas coisas assim. É policial. Polícia... Não. Não também? Não, mas tá ali. Tá perto. Bombeira. Não, não. Não é alguém. Não. Vamos deixar o nosso ouvinte responder, né? É. Se alguém acertar, eu prometo, juro, que eu vou manter a sinceridade. Meteram aqui odalisca. Não. Não? Não. Deixa eu não balançar a barriguinha, que a gente... Ah, não. Meu barrigo... Ah, não. Não. Oi, fala. Fala, biscoito. Beleza, meu parceiro? Aqui quem fala é o Wesley. Rapaz, eu não vou falar o nome, não. Mas tem um rapaz que trabalha comigo aqui, que não sei não, hein? Eu acho que não pode ver um bombeiro, porque o homem fica falando que tá pegando fogo toda... Nossa, aí, confidencial o negócio. Fala, biscoito. Beleza? Eu sou o Rogério de Pina Margarida. Tamo aqui na coleta do Pina Margarida aí, beleza? Ó, o cara tá na coleta, trabalhando, não é falando bobeira aqui. Não é só não é ganhar pra ficar falando bobeira aqui. Seguinte, tô bem quieto aí. Com o bombeiro aí. Graças a Deus. 21 anos de casado. Quando a patroa tá com fogo lá, graças a Deus. Dando conta ainda, hein? Entendi. Ó, a patroa mete fogo e ele dá conta aí. Aí, aí sim. Aqui vai, biscoito. Não pode deixar... Não pode deixar chamar do outro batalhão, não. Não pode deixar a patroa chamar o outro batalhão, não. O Paulo de Pina chegou comigo. O Jonathan mandou aqui, roqueira ou masoquista? Não. Não, Gi? Não. Que... É fantasiinha dificinha, sobre isso. Olha as dicas. É algo original que tem a ver com força. Nossa. É. Escoteira. Escoteira, Leia. Mandou aqui, delegada. Delegada? Não. É. Policial feminina. Não. Nossa, Gi. Tem a ver com força. Boxeadora. E eu tenho certeza que depois que se alguém acertar, que eu duvido, a Alessandra vai querer experimentar. Eu tenho certeza. Gente, o meu WhatsApp tá louco. Tá todo mundo dando sugestão. Chapeuzinho vermelho. Olá, Politana. Ai, 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 Alessandra do céu. E como é que é o nome do bombeiro? É 193. Não vou ter que chamar aqui nessa rádio hoje, viu? Gente, o do céu, os bastidores hoje. Ainda bem que nós temos uns quatro extintores que já trouxemos tudo aqui no estúdio, já, viu? Não, a Gi tá soltando fogo pra venta. É, dicas aqui. Ô, biscoito, ela foi de Xena, a princesa guerreira. Ah! Acertou? Xena, a princesa guerreira. Ela é sinônimo de força e sedução. Eu sou muito ligada à mitologia. A Xena é demais. Por favor, bate no Google aí, manda na tela. Eu vou colocar pra você a Xena. Que agora deu curiosidade de saber como é que é a fantasia que você foi. Sério? Perdeu. Eu vou colocar agora. Pera aí, dá uns segundinhos aí. Mandaram aqui, ó. A Mandinha mandou, é, soldado do quartel. Xena. Xena. A Xena foi parceira do Hércules. Então você pode imaginar como é. Entendi. Quero ver. Já que acertaram. Ah, Alessandra do céu. Vamos lá aqui, hein? O sincerão. Quem foi o sortudo aí que adivinhou? Cadê ele? Será que eu paguei a mensagem dele aqui já? Não, não. Eu acho que é César Moraes o nome do cara aqui. César Moraes. César Moraes. Ele tá entendido, hein? É. Ele tá entendido. Eu vou pôr na tela. Põe na tela. Tá aí, Jair. Tá. Cadê? Olha lá, Alessandra. Mas para aí, tinha essa espada? Veio, veio, veio todos os acessórios. A Digi usou a espada de... Ó. Não, mas você não usou a espada, né? Veio a espada, o disco. Esse disco é o mais... Que fica aqui embaixo, ó. Que é o mais legal. Mas veio todos esses paramentos. Não, para aí. Eu quero saber por que o disco é mais legal. Porque é a principal arma dela, entendeu? E foi a minha. Sua principal arma, Gigi? A hora que ela vinha, a hora que ele vinha, você metia a espada nele? É isso, Gigi? Conta pra lá. Ele que metia nela. A espada é o contrário, biscoito. Ô, Gigi. Não, Gigi. Para aí, para. Eu vou tocar uma música romântica aqui. Porque agora eu fiquei curioso. Porque nunca usou... Nunca ninguém usou a Xana comigo. Xana. Não era a Gigi que usava a espada. Era ele, entendeu? Ele que metia nela. Ah, Alessandra. Entendeu? Entendi. A espada não fui eu que usei, menino. Você usava o escudo? Eu... É. Eu usava o disco e o escudo. Então, o disco você usava pra quê? Olha lá, que bonita. A roupa é muito bonita. Bonita. Como que é? É couro? É couro. É couro. Isso. É couro cheio de metais, assim. É um negócio bem bonito. Mas deixa eu falar um negocinho pra você. Machuca um pouco, não machuca? Não, é uma saia, tá vendo? Não tem nada debaixo da saia. Você tá entendendo? Não, não, eu tô entendendo. Mas o couro, assim, serve cheio de metais, assim, é complicado. Não, mas ela é cheia de detalhes. Ah, você não partiu pra cima, assim, na ignorância? Na ignorância? Não, foi com amor, né? Não, eu já fiz toda uma preparação, mas eu me vesti de xena, e aí eu parti para o ataque, mas é um ataque, assim, suave. Não entendi. Nada de agressivo. Foi pra guerra. Foi pra guerra. Ao invés de você ficar legal, você espanta a pessoa. Entendi. Ele tava com a barraca armada, escondidinho dentro, assim? Você chegou? Respondendo a pergunta, por debaixo aqui, aí você escolhe uma lingerie ou você não põe nada. Aí vai da sua imaginação. É bom que nada ventila, né? Vai ventilando, assim. Eu optei por não colocar nada. Só a roupa. Gente, eu não vou entrar na minha casa. Tô pensando nisso. Ô, Gigi, mas sem nada, então, debaixo disso aí? Só essa roupa. Entendi. E foi muito legal, viu? Porque, assim, realmente é uma introdução diferente pra coisa. Introdução diferente? É, é uma introdução diferente. Literalmente. Você ri, né, Alessandra? Não, Gigi. Alessandra vai se vestir de Xena, ela vai querer procurar. Meteram aqui, ó. Gigi é terrível. Gigi, é. Ô, Gigi, hoje o tema nosso tá sendo bombeiro, mas você já meteu a Xena no meio. A Xena é uma princesa guerreira. Entendi. Eu entendi você falando. Não, é isso mesmo. É que daí, entendeu? A gente tem que trocar, assim. O povo entende o que nós estamos falando. É X, E, N, A, tá? Agora eu fiquei curioso o seguinte, só essa vez, Gigi? Ou teve outras fantasias? Foi só uma vez, até porque, né, ainda tô com pouco tempo de... Ah, então foi com o último, então. Ah, sim. Mas deixa agora eu perguntar agora o lado masculino. Ele gostou? Não reclamou, não. Você reclamou pelo menos pra mim, não? Ele gostou da Xena? Da Xena. A Xena, Xena. Não, da Xena também, ué. Eu quero ver o que, ué. Safadão. Do chama. Chama? É chama, né, ó. Ah, lá ela. E eu não sei, boba. A Alessandra, uma vez, ela veio com o cabelinho, assim, meia régua, assim, ó. Meia régua não, como é que fala mesmo? Franja. Franja. Olha, como é que é na escola, Alê? Você é conhecida? Na época de escola, o pessoal falava que eu parecia com a princesa Xena. Só que ela tem um olho azul e eu tenho um olho mel. Olho mel. É mole uma história dessa. Alessandra, o pior é que é o seguinte, filha. Bonitinha mesmo, vô. Bonitinha. Olha lá. Zóinho. É pretinho, olha lá, ó. Mete a lei, mete a lei na tela. Mete a lei na tela pra nós ver aí. Olha lá, ó. Aí sim, hein. Ai, ai, ai. O pessoal aqui, ó, da Real Casa de Carne aqui, o William. Xena é a princesa. Aí sim, hein. Ô, biscoito, eu vou, é... A Gigi, ele mandou vários, né, na verdade. Mandou aqui, ó, delegada. É, a Gigi foi de delegada, tigresa. Não. Nada dessas coisas, eu sou diferente. E não, agora ele mandou aqui, ó, então eu vou comprar pra minha esposa. Vai. Xena. Vai montando, vai montando. Outro aqui, eu adoro a Gigi. Gigi é terrível. O Bibi, a Gigi é Xana. Xena. Com ele. Ah, é, eu tô confundindo muito. Sabe aquela palavra que não pode falar que começa com P e termina com U? Ela mandou aqui, escreveu assim, Gigi, você me mata de tanto rir. Você é pura. Pura do quê? Ué, gente. Eu não perdi a minha purê. Você é pura. Gostei o biscoito, é, é, ficar te provocando. Ah, Gigi, do céu. Você tá vendo? A Gigi pura. Pura maldade. Para aí, eu vou, eu vou, eu vou provocar mais de um pouquinho. Eu sou pura vontade de conhecer coisas novas. O que eu não conheço, se for bom, claro, se for uma coisa lista, que não vai prejudicar ninguém, eu vou experimentar, por que não? Ô, Gigi, dentro de quatro paredes, você que sabe, filha, se rolar um clima... Tem que te fazer bem, você não pode fazer nada forçado. Não, 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 não. Nada forçado. Não, não, forçado, em vez de quando até dói, dói. É com calma. Ai, ai, meu Deus, sai. Não faça nada que te constranja, vai. Ai. Mas se você topa a brincadeira, topa a ideia, eu tenho certeza que muita gente vai, vai levar a coisa com mais naturalidade. Entendi. Você não pode deixar o negócio se tornar uma obrigação. Ah, não, não. Ser natural. E outra coisa, depois da Xena, você tem outra ideia aí de se vestir? Xena. Da Xena? É, você tem outra, já passou alguma historinha na sua cabeça? É que eu sou, como a gente é muito, eu sou muito ligada à natureza e tal, eu gosto muito da Xena. Não, para aí, para aí. Ai, Eva, só uma folhinha aqui. Gigi, você já fez amor no mato? Já. Tá vendo? Na cachoeira. Ô! Aquele espaceio dela lá, ó, já vi com outro olhar. Gente, mas a energia da cachoeira é sensacional. A energia? Energia lá de Deus, purificação, santificação. Verdade. Ai, Gigi, ó. Olha lá, a menina meteu o quê? Gigi é pura sacanagem. Não, não sou pura sacanagem, gente. Ô, Gigi, cuidado. Eu tô sendo pura sinceridade. Na cachoeira, cuidado com as trombas d'água. Sim, claro. Porque vai que você tá lá naquele momento e vem uma tromba d'água no fim da serra. Vai morrer pelado. É, pensou? Vai roubando lá que nem... Ô, morre... Gente, que trauma, morrer pelada. Pensou morrer pelado? A vantagem é que, assim, é... Pensou a vergonha dela depois que ela ficar sabendo que ela morreu pelada? Ah, não, ela não vai saber, né? Gente, mas eu tenho muito medo de estar tomando banho e morrer ali, sabe? Tem um piripaque, ele passar mal tomando banho. Nossa, Alessandra, você vai longe. Muitos almeiros. Ô, Gigi, mas então, tudo que der pra experimentar, tem que experimentar. Dentro de um relacionamento saudável, sim. Entendi. Você não vai experimentar coisas que te prejudicam ou prejudicam o outro, né? Ô, biscoito, eu já corri na varja pelado dentro do carro. Como assim? Correu na varja? É, é um fetiche que ele tinha. De andar de carro pelado, né? Ah, dirigiu pelado na varja? Na varja. Nossa. Pensou se tem um abritz lá na frente e para ele? Que diferente. Sabe quem que é, Olê? Eu sei. O João. O João. Ai. Seis horas e quarenta. A Alessandra falou pra mim que biscoito, a hora tá passando e eu nem vi. Não, não vê? Que jeito em ver com a história dessa aqui? Oi. Vamos ver o que o povo tá falando com a nós aqui. Hoje, a respeito aí, é mais bombeiro, né? Por que o bombeiro, Olê? Porque o bombeiro, ele apaga o fogo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Amanhã é o dia dele, né? Amanhã é o dia internacional do bombeiro. Oi. Boa noite, biscoito. Tudo bem com você? Quem tá falando aqui é a Terezinha Lúcia de Santo Antônio do Pinhal? Deus abençoe. Beleza. Terezinha, um beijo. Agora é só a enquete, hein? Pra você. Ô, boa noite. Boa tarde, biscoito. Aqui é a Maria Pinhal de Santo Antônio do Pinhal. Hoje eu vou participar do Sincerão. Ah, é? Então vai. Nem o biscoito. Aqui, eu nunca, graças a Deus, eu precisei de um bombeiro. Aqui nós apagamos a água com a mangueira mesmo. É isso aí, biscoito. Ai, ai, ai. Olê. Ai, ai. Será que é a chamada chuquinha? Pode ser também. Ô, Gigi, você já fez chuquinha? Não. Nossa. A lata, não. Não? Não. Não dá pra entender a Gigi. Tem hora que ela... Não, uai. Eu já falei pra você. Tem coisas que não são muito naturais. Então tem coisas que eu não tenho coragem de realizar, não. Entendi. Ai, ai. E não tem nem curiosidade? Ó, curiosidade é diferente de coragem, né? Ai, 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 ai. Vambora, quem mais fala? Boa noite, biscoito. É, biscoito. Eu sou Ernesto aqui de Talaté. É, biscoito. Eu tô com 56 anos, mas de vez em quando eu chamo a bombeira. Mangueirinha tá funcionando, Alessandra. Taca-lhe pau. Tá. Taca-lhe pau. Como é que é? Taca-lhe pau. Continua as últimas participações aqui. A historinha aí é sobre bombeiro hoje. Afinal de contas, amanhã se comemora o dia dele, hein? Todo o nosso carinho, todo o nosso respeito aqui tá sendo a brincadeira, claro, né? Uma outra forma de bombeiro. Já entrou a chana no meio. É chana, é chana, é chana. Eu não sei por que eu tô com a chana na cabeça. Tira a chana da boca, biscoito. Misericórdia, Alessandra. Não, depois sou eu. Não, Alessandra que fala. Não, para aí. Alessandra que fala. Tira a chana da boca, aí você vai falar que eu. Não, aí o que eu falo? Depois que a gente é tirado no ar, a censura bate na cabeça, é culpa da Alessandra. Não, mas essa... É com E. Olha lá, ó. E. E. É chana, né? É. Eu falei errado. É com E. Tira a chana. Mas Alessandra falou, tira a chana da boca. Eu errei. Entendi. Eu errei. Cara de pau. Oi, bis. Oi, Alessandra Ló. Oi. Boa noite já, né? Agora são 17h48. Aqui já é 18h46. Fui buscar minha menina na escola. Ai, meu Deus. Cheguei. O meu lindo marido, lindo, gostoso do meu marido tá trabalhando. Olha. É hoje que mete a chana, né? A chana, né? Ela vai vestir de chana. Biscoito. Primeiramente, tô morrendo. Tô morrendo de vergonha de uma coisa. Do quê? No dia do trabalho, você mandou a gente falar sobre o dia do trabalho pra você? Eu tava falando com meu marido ao mesmo tempo. E desculpa aí, biscoito. Eu mandei umas mensagens meio picantes pra você, mas não era pra você. Meu marido, desculpa. Eu não vi. Ai, ai, ai. Eu escutei em off, Gia. Eu soltei uma, não tava muito picante, mas eu já senti que tava ardendo. Ai, como diz o dia, que nem morreu. Daí, o que aconteceu? Depois eu fui escutar, porque tinha várias mensagens, daí era pro marido dela. Mas mandou no WhatsApp errado, entendeu? Entendi. Hoje, eu falo nem se já aconteceu, eu sei que você mandou essa mensagem pro WhatsApp errado. Não. É um negócio que dá B.O. também, né? Principalmente grupo, né? Aí depois eu perguntei pra ele se chegou pra ele. Ele falou, não, não chegou pra mim, não. Fui ver, foi pra Metropolitana. Eu já tinha visualizado, daí eu apaguei, mas você já tinha visto. Eu vi, eu vi, eu escutei. Foi. Coitado. Eu escutei, eu escutei, eu falo um negócio assim pra você, pra mim dormir, deu um trabalho. Ai, eu tô funcionando aqui em cima e minha cara, viu? Não, não, pode ficar tranquilo, pode ficar chegadinho. Agora, voltou na minha memória o que você falou na mensagem. Pronto. Mas na hora que eu tava escutando, tava... Deixa eu ver, deixa eu ver a fatinha. Deixa eu ver a fatinha. É do Zé Negão, ela. Me perdoa mesmo, eu sei que você é casado e muito bem casado, eu também. Te respeito muito, mas não era pra você aquela mensagem, viu? Até mandei um cachorro lamber nos beiços, mas... Ai, ai, ai. Que beiço. Gente. Eu escrevi umas coisas, mas era pro meu marido. Gente. Escuta o que ela falou. No decorrer do texto que ela mandou. Gente. Ela mandou até um cachorro lamber no beiço. Te respeito muito, mas não era pra você aquela mensagem, viu? Não, não tem problema, pode mandar à vontade. Não tô chocada. É aquele negócio, é serviço, é serviço. Eu saí da porta pra fora, acabou. É no na. Até mandei um cachorro lamber nos beiços, mas... E escrevi umas coisas, mas é pro meu marido. Entendi. Entendi. Eu tô com vergonha por você, amiga. Deixa eu te falar uma coisa. E amanhã é dia do bombeiro? Eu não preciso ter o dia pra chamar bombeiro. Quando o Zé Negão, meu marido, tá em casa... Para aí, ela mudou a respiração dela. Ó que voz ofegante que deu agora aí, ó. Eu não preciso ter o dia pra chamar bombeiro. Quando o Zé Negão, meu marido, tá em casa e ele tá de folga, ele já é meu bombeiro. Eu já durmo com o bombeiro e a mangueira junto. Mas vocês foram... O quadro é chamado sincerão. E a minha preocupação é quando chega na quarta-feira, que a gente lança um tema no ar, é se vai dar B.O. Ou se vai dar Ibope. É. Tá dando B.O. e Ibope. É, eu gosto assim. Ah, já adoro. Amanhã, alguém hoje for presenteado pela gata ou pelo gato com uma fantasia. Conta pra mim amanhã. É. Por favor. Aliás, na verdade, não conta não. Pode usar mais esses dias. Amanhã é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E sexta-feira é lua cheia, hein? De gente virar lobisomem. Na quarta-feira, vocês contam pra nós. Como é que é sexta-feira? Sexta-feira é lua cheia. De gente virar lobisomem. Gigi, você já fez amor olhando pra lua? Ao ar livre, né? Já. Entendi. Eu já ia falar besteira, galera de peão. Me segura. Alessandra, se for essa linha de raciocínio, não tem que ser se calou. Não, Gigi, é pior. Não tem que ser se calou. Ô, Biscoito, por favor, não me identifique. Meu Deus. Aqui é ela. Eu posso falar só que é ela. Aquela hora foi o ele que falou, agora é ela. Entendi. Lembra o pessoal aí que tem várias bombeiras de plantão por aí também, viu? Tem as fotos aqui. Se qualquer coisa acontecer e precisar de um resgate, pode me ligar. Alessandra do céu. Tá pensando o quê? Só que é só homem, bombeiro? Oi. Boa tarde, Biscoito. Né? Hoje tá um dia meio diferente. Hoje tá. E tamo aqui, no campo do Monjolinho, fazendo numa quarta, esperando a sexta e fazendo a quarta um pouco de domingo, brincando com os meus filhos. Aí sim, hein? Vambora aqui, ó. Ó, uma pergunta que eu faço aí. Pra apagar o fogo, assim, o incêndio, o que é importante? É... O tamanho da mangueira ou a força do jato? Nossa, que pergunta! Ainda bem é que aqui a gente tem as universitárias. Gigi Caçapava responde essa. Aliás, não é Caçapava, mas é talbateia agora. Gigi, o que manda mais é o tamanho da mangueira ou a força do jato? O empenho da mangueira, não é o tamanho, não. Empenho? O empenho, a força empregada no negócio. É, entendi, não entendi. Você entendeu. A carinha dele. Close no biscoito, a cara dele. Já a minha resposta é para menores de 18 anos. A mangueira tem que ser eficiente. Entendi. Então, por ser, não tem essa de tamanho. Pode, tranquilo. Você tem que ser eficiente. Eficiente? Ele dá conta do recado. Entendi. Interessante. Não é? Interessante. Vambora. O outro respondendo aqui. Oi, biscoito. Tudo bem? Aqui é a Vanessa. Está o baté. Eu adoro o sinfarão. E eu peguei a conversa meio andando aí. Mas eu ouvi uma história de brinquedinho. A Gigi está falando que não gosta. Eu acho que ela não está sabendo brincar, hein? Olha, olha. Tem que saber brincar. Se não, não dá certo. Não dá certo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Alessandra do céu. A Gigi não entendeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela está falando que não gosta. Eu acho que ela não está sabendo brincar, hein? Olha, olha. Tem que saber brincar. Se não, não dá certo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Eu não sei brincar mesmo, porque eu não tenho esses brinquedos. Deixa eu falar uma coisinha para você. Eu achei interessante a gente não acabar esse programa um pouquinho mais cedo, porque caiu essa... Olha, a outra vez a moça nos mandou, né, Lê? A Gigi tem que experimentar. E ela experimentou. Você gostou, Gigi? Biscoito. Não, não. Biscoito, você está me defamando. Não estou defamando. A menina falou, deu ideia para você. Experimenta. Você experimentou, não foi? O grego? Não, não era para falar. Você já falou o Osaceu, ué. É, o grego. Teve o grego, teve o europeu, teve o... Então, tá bom. Agora a moça mandou. O grego, não. Você falou que pegou distraído, mas foi... O grego, não. Tá bom, tá bom. Isso aí é conversa de vocês. Olha lá, Alessandra. O grego ainda não. O que ela chegou ouvindo maior por parte? Ela falou? No corredor aqui. Eu ouvi. Falei e repito, hein? Põe ela na tela. Põe ela na tela aí. Ela fez já. Ó, final de semana foi gostoso. Eu falei que eu experimentei coisas diferentes, mas não falei o quê? Ah, agora o seguinte, agora mandaram para você igual de brinquedo. Então, são... Como é que fala? Brinquedo eu não tenho mesmo, não. É só que tem site que entrega, é bem discreto de... Entendi. Tem site que... Cara, cara, deve ter um arsenal lá. Não, porque é caro. Aí, ó. Para, para aí, para aí, Gigi. Ela se entrega. Eles estão incentivando você. Hã? Vambora. Oi, Bias. Nossa. Se entrega? Ai, quem vai falar com nós? Oi, Bias. Escutando aqui a enquete, o importante nem é o jato, nem é o tamanho da mangueira e... Para, para. Ai, que sessuale, hein? Quais... Com essa vozinha molinha desse jeito, o locutor troca a trilha. Ai, ai, ai. A pergunta que foi feita no ar foi o seguinte. O que é importante? É... É... O jato... O tamanho da mangueira. O tamanho da mangueira, é. E aí... A música, meu Deus do céu. Não, essa aqui é para lascar a lenha mesmo. A música, a gente lascar. Tem uma que é pior ainda. Essa aqui, ó. É o Getema? Na verdade, essa aqui que é a do terror, ó. Nossa Senhora. Essa aqui é para subir no lustre, meu irmão. Eu acho que eu vou namorar hoje. Essa aqui é para subir no lustre. Lá de cima, brincar. Olhando por baixo, assim, como é que está lá a mata. Vambora. Responda para mim. Gente, vocês são muito cara de pau. Fala, eu sou cara de pau. Ela contou as histórias dela. Oi, Bias. Escutando aqui a enquete. O importante nem é o jato, nem é o tamanho da mangueira. E sim, se o bombeiro souber usar a ferramenta de trabalho dele. Sabendo usar, meu querido, só vai. Não. Sem palavras. É... Vai e volta, Alessandra. Vai e volta. Deixa eu ver. Sabendo usar, meu querido, só vai. Só vai. Tem muita gente animada para essa quarta-feira, hein? Escuta a música. Só apagar o fogo. E é isso. Beijo para vocês aí. Ó, nós vamos respirar aqui. Vamos tocar mais uma música só. A gente já vai agortar. Tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha. Tomar uma água. Pegar um jato de bombeiro. A gente tá louco, Jesus. Ai, ai. Gente do céu, o papo tá quente aqui hoje, hein? Tá. Alessandra. O condicionado tá pouco. Tá pouco? Já é sete horas. Alessandra falou, senhor louco, Bisa. Eu posso ficar até mais tarde um pouquinho. O Rafa tá ouvindo nós? Hoje não. Não? Então é isso. Por isso que pegou fogo. Ai, ai, ai. Mas ó, seguinte. Temos que acabar porque... O que você tá falando aí, Gigi? Todo mundo quer consciência pesada. Ninguém tá... Os maridos não estão assistindo. Quero ver depois. Tá amascado. É bom porque aí não deu ideia. Não deu ideia hoje. Não deu ideia? Não. Ele manda umas mensagens de vez em quando, né? Manda. Vambora, hein? Você que mandou a mensagem pra gente, infelizmente, não deu pra gente ouvir todas, hein? Não deu pra gente ouvir todas, então... Tem uma aqui, Alessandra. Essa é a última. Veio internacionalmente pra nós. Veio lá de Natividade da Serra. Boa noite, biscoito. Tudo bem? Achei de falar. Não importa nem o tamanho, nem o jato. O que importa é que tem que funcionar a hora que precisa. É, boa. Ai, 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 ai. Isso aí. Boa, garota. Isso aí. Gigi, você é dessa opinião também? Claro, não importa o tamanho. Tem que ser eficiente, é o que eu falei pra você. E tem que ser cheiroso. Por favor. Eu não vou querer entrar em detalhes. Porque senão daí vai começar a querer saber se... Ai, ai, ai. É, até porque existem perfumes que são afrodisíacos. É verdade. E frutas também. É. Fala uma fruta que é afrodisíaco, Gigi. Melancia. Mas daí explica pra mim. Você tem que... Consome melancia que você sobe nas paredes. Já tá na minha lista de compras. Dicas da Gigi. Dicas da Gigi. Hot. Hot. Ô, João. E outra coisa. Se comer com a semente... Não. É melhor ainda, viu, João? Ô, Bice, aí é sacanagem, pô. Aí prende o intestino. É o contrário. Aí vai... Vai dar uma congestão, pô. Suco de melancia ou a melancia, né? Sem as sementes, por favor. Entendi. Ô, João, não vai querer comer com casca e tudo, não, hein? É. Tá louco? Não, senão é frio. Depois, na hora que fazer o dois, ela fica marcadinho, pretinho. Ai, Alessandra! Ainda bem que a Eva ficou só com a maçã, então, Gigi. Pensou se ela pega a melancia? É. Deus é muito sábio. Ele deu uma fruta mais amena aí. É a Eva com a... Como é que fala? Maçã e a Gigi com a melancia. Ai, ai, ai. Sério mesmo. Se você tem problemas, suco de melancia é a melhor opção. Qual o problema que você tiver que você tem que fazer isso aí? Quando você tá mais desanimado, você tá precisando daquele up, sabe? Na relação... Pra você não recorrer a determinados produtos, né? Ou determinados remédios, comece a consumir com mais frequência o suco de melancia. Vai te dar um up, uma revigorada daquelas. É como se fosse quase o azulzinho? É. Principalmente na mulher, viu? É mais... Tô falando mais pra mulher do que pra homem agora. Mas você consumir... Tá bem que era a Eva que tava no paraíso lá. Foi só na maçã que se fosse a Gigi na melancia, meu amigo. Nós tivamos roubados. Nós tivamos roubados. Menino, mas eu vou falar um negócio pra você. Pra mulher, suco de melancia não tem pra ninguém. Ai, ai. Eu vou ligar pra doutora Silvia Marcones pra perguntar pra ela isso aí. Pergunta, pergunta. Suco de melancia. Então tá bom. Natural, tá? Não vai me comprar essa coisa. O problema é que daí... O problema é que daí o homem, se ele beber um suco de maracujá, daí acabou, né? Não, não dá suco de maracujá pro cara aqui, daí não vira nada. Entendi. Vambora, ó. Quem ganhou o kit da Rio Vale e pode vir retirar aqui na rádio também uma linda camiseta. Foi quem respondeu isso aqui pra mim, ó. Oi. Ei, biscoitão. Boa tarde, boa tarde. Então, sobre a enquete de hoje, eu vou falar pra você numa conversa de WhatsApp com a Dona Maria. Mas você ia resolver colocar fogo no parquinho. Mas... De última hora, desistiu, tá ligado? Aí, o que aconteceu? Nós brigamos. Aí, numa conversa vai, conversa vem. Tivemos que pedir socorro. Aí, o que aconteceu? A dona sogra, que foi a bombeira, pegou e veio. Em vez de apagar o fogo no parquinho, socou mais fogo na lona ainda, entendeu? Aí, agora, tô naquele jeito, biscoitão. Se o bombeiro não vem apagar o fogo, tem o sabuco resgato, entendeu? Alô, biscoitão. O sistema aqui é deferente. Chama, chamou. Chama, chamou. Eu preciso do seu nome completo... Ah, ele aqui, ó, Gigi. Gigi. Ah, ele aqui, Gigi. Eu preciso do seu nome completo e do seu RG. Só passar aqui amanhã, Rua José Gigi no 125, pra você poder pegar a sua camiseta e também o kit da Rio Vale, tá bom? Alessandra, 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 Alessandra. E você ainda me falou, bis, hoje eu tenho um tema tranquilo. Não foi muito tranquilo não, viu? Não foi muito tranquilo não, viu? A cada quarta-feira, estou ficando mais surpreendida. Ela se supera. Eu achei que você ia falar mais experiente. Também. A Gigi tem que começar a pagar a caixinha pra nós, viu? É. Porque ela tá tendo muita aula com nós aqui. É muita coisa que ela não sabe. A culpa é da Alessandra. Ô, Gigi, esse final de semana você vai meter algum produtinho na parada? Não, esse final de semana não, vou ter que guardar pro outro. Aí lascou-se. Não, para aí, largar pro outro o quê? Não, guardar pro outro. Ah, outra pessoa? Não, pro outro final de semana. Ah, Gigi, fala certas coisas, porque senão você fala assim, as pessoas levam mal. Olha, eu vou repetir, vou ter que guardar pro outro final de semana. Entendi. Você tem alguma coisa na cabeça já que você vai, é fantasia ou você vai no couro mesmo? Não, fantasia é só uma ocasião especial. Só vai de Xena. Xena, gente, com E. É Xena. Mas aí ela vai ser em fantasia, você vai caixando. Pronto. Vou te falar. Gigi, então seca da gadinha. Seca da gadinha. Gigi, essa semana não bate o preço do barba no zulejo. Tá fechado pra balanço. Tô fechado pra balanço. Semana que vem também arranca o saci do ninho, né? Nossa senhora. Guará pega fogo. A cara do biscoito. A cara do biscoito. Você fala um negócio de ser a carne. Quem tá ouvindo o rádio. Guará pega fogo, eu não tô falando aonde. Tá bom. Fala o bairro pra mim na sexta-feira poder anunciar. Vai de jeito nenhum. Gigi, saparadultinhos. É, pra sexta-feira eu aviso no ar. Atenção, gente do bairro, Santa, não sei o que dá pra ver. Sai fora daí que a Gigi vai meter fogo aí. Então tá bom. Ó, Jefferson de Oliveira Antônio. Jefferson, sua camiseta tá aqui na rádio. O seu kit também. Por favor, você vem amanhã entre as nove até as quinze horas pra poder retirar aí esse presente. Aliás, se você quiser vir depois aí também no horário do biscoito, a gente já se conhece aí. Tira um retrato. Mas vem ali por volta das cinco horas pra poder tirar uma foto. Eu e a Alessandra, que é o horarinho que a gente tá aqui ainda, tá bom? Lê, amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Amanhã não, por menos eu sincerão, não. É uma vez só mesmo. Não, tá bom. Aí a Alessandra jogou no ar esses dias. Será que a gente vai fazer dois dias de sincerão, não é mó? Nossa senhora, o povo não aguenta. Dois dias de sincerão, não arrebenta a Gigi. Faz a experiência dela, né? Vai querer experimentar tudo, não tá falando aqui. Como é que é, Alessandra? Dicas da Gigi para os altinhos? Não, Gigi só para adultinhos. Entendi. Ah, tá. A gente tem que fazer um quadro dele só no YouTube. Mas aí a galera tem que agitar, né? Não adianta só a gente aqui agitar e ninguém agitar junto com nós. Ô Gigi, pra fechar realmente hoje o nosso quadro, eu quero que você lance uma frase motivacional. Uma frase motivacional? Sim. Eu vou perguntar e você responde com a sua maior sinceridade. Tá bom. Qual é a sua opinião e a sua dica para o nosso ouvinte? Ó, vamos lá. Acorde todos os dias com motivo pra você ser incrível. Seja no quarto, na cachoeira, ao ar livre ou dentro do carro, seja incrível. Aquele momento não vai se repetir. Não. Irra! No carro eu fiz uma vez e não repete nunca mais a fardiar, que eu fiquei a dor no joelho. Dor no joelho? Apertar demais, deu fardiar ninguém. Mas por que você ficou de joelho? Porque dependendo da brincadeira ali. Entendi, mas é só você ficar sentado, gato. Eu sei, mas gata, daí ficou muito tempo, a gente tem que ir trocando, entendeu? Entendi. Cabeçada no cano da porta, é difícil, né? Ai, com a cabeça. Alessandra, tchau! Na feira, no Frequência Metropolitana, o quadro Sincerão. O quadro que está dando o que falar, hein? Sincerão. Os ouvintes enviem suas perguntas, podendo ser dos mais variados temas, para o locutor Biscoito e Alessandra Lopes. E aí a resposta? A resposta será dada de um jeito diferente. Ouça, participe e vamos nos divertir. Sincerão. O quadro que vai deixar muita gente de orelha, ó. Em pé.